O clássico do Paulistão de 88 no Morumbi. Logo de saída, veja aí, bobeada do Bernardo, bola nos pés do Everton, levou pra dentro da grande área, mas meteu por cima, pra sorte do Gilmar. Jair Pereira, na maior expectativa lá no banco. E o São Paulo batendo a falta com o Nelsinho, lê, matou, bonito, virou, mas a bola por cima do gol do Ronaldo. Goleirão Ronaldo, que hoje substituiu o Carlos, que está contundido, acabou com o jogo. Você vai ver, tá aí, a primeira grande defesa dele no jogo. De novo. Edivaldo batendo de curva, bola com muito efeito. De novo Edivaldo, agora na cobrança do escanteio, bola na trave. E o Denilson, estreando hoje com a camisa do Corinthians, salvando na sequência. Lateral Dida aparecendo, brigando no campo de ataque. Edimar, bola rolada pro Wilson Mano, bateu e o primeiro gol do Corinthians. Um chute até meio despretensioso do Wilson Mano, ali da cabeça da meia lua. Veja de novo, Gilmar pulou, mas não deu pra ele não. Corinthians 1 a 0 e a explosão da torcida alvinegra hoje à tarde no Morumbi. São Paulo com o Raí no ataque, levou pra linha de fundo, cruzou, lê, furou. Dois minutos e meio depois, o gol de Edivaldo. Um a um no Morumbi. No canto direito, Ronaldo pulou, mas dessa vez aí não deu pra ele não. Festa da torcida tricolor. E vamos pro segundo tempo. Corinthians deu a saída. Olha o sério silinho aí, ó. São Paulo pro ataque. Edivaldo, a toda velocidade. Raí furou, chegada do lê, bateu entre Dida e Denilson. A bola espirrou no Denilson, quase enganou o Ronaldo. Mas o goleirão, mostrando uma elasticidade fora do comum, veja aí outra vez. Voltou a tempo de mandar a bola pra escanteio. Jair Pereira gostou muito. Tava preocupado antes do jogo de não poder contar com o Carlos, mas o Ronaldo deu conta do recado direitinho. Corinthians na área com Marcos Roberto e a bola pela linha de fundo. Paulinho na cobrança do escanteio, bateu fechado. Edmar! Na indecisão de Gilmar, que não saiu pra cortar. Edmar meteu a cabeça e faturou o segundo do Coringão. E fez a festa ao centroavante. Comemorando o seu primeiro gol no Paulistão de 88, junto com a galera. E agora um lance pra você ver com bastante atenção. Olha aí, Lê na área, Denilson pra cima dele. Aplicou a chamada rasteira. O Lê foi pro chão, o Arnaldo não teve nenhuma dúvida. Pênalti claro, só que o Dario Pereira bateu mal. E o Ronaldo mostrando que estava numa tarde muito feliz, com o pé defendeu. Foi abraçado pelos companheiros. Salvou o Coringão, goleirão Ronaldo. Fim de jogo, Corinthians 2, São Paulo 1. Corinthians em Noroeste, hoje à tarde no Pacaembu. Aí um ataque do Corinthians, com Dida colocando na área. E Paulinho aparecendo para cabecear, com a bola passando perto do travessão de Rogério. Um lance do Noroeste, Ronaldo Marques não soube aproveitar a bola pra fora. Tá aí o Edmar. Trabalhando com Edson, a bola levantada para a grande área. Everton na cabeça e a grande defesa de Rogério. Jair Pereira na maior expectativa lá no banco. E o Corinthians forçando a barra. Chegada do Edson. Batida forte, ela passou raspando a travessquerda. Everton recebeu lá dentro da grande área. Virou, limpou, bateu pro gol e o gol do Corinthians. Você vê na tomada por trás do gol. Vitor Hugo tentou mandar pra escanteio, acabou metendo dentro. Corinthians 1 a 0. Comecinho do segundo tempo, bola rolada pro Paulinho. O César entrou duro. E o Aragão meteu ele pra fora. Olha o rubatão aí. Velho Baroninho, não desaprendeu não. Que cacetada, Carlos pegou bonito. Corinthians outra vez no ataque. Dida sempre no apoio, roubou bonito. Rolou pro Edmar, bateu forte, mas bateu pra fora. Wilson Mano levantou pro Piro, Piro de Sempulo. Que bola bonita, mas foi pra fora. Baroninho bateu a escanteio de curva. Vitor Hugo colocou no chão e o China apareceu pra complementar. Meteu pra dentro, empatando o jogo. Corinthians 1, Noroeste 1. Edson levantou pra área. Everton, no travessão. E foi o que aconteceu de bom hoje à tarde no Pacaembu. Corinthians 1, Noroeste 1. E atenção, depois de muita confusão, quem acabou marcando primeiro realmente foi a Internacional de Limeira. Observem só. Um chute quase que de fora da área. Um gol marcado por Edmar. Você acompanha na repetição Internacional. Odair, me desculpem. Um gol da Internacional marcado por Odair. 1 a 0. E a torcida do Corinthians sempre prestigiando muito o timão. Parece que deu resultado. Veja só. Pênalti em cima de Edmar. Ducídio não teve dúvida alguma e marcou. Edmar foi lá, bateu e empatou. Inter 1, Corinthians 1. Placar no início do segundo tempo. E olhem só, para a desgraça da corintiana, foi a Internacional de Limeira que fez o segundo gol. Depois de uma incrível falha da defesa. Gil Cimar, Internacional de Limeira 2, Corinthians 1. Aí toda alegria. João Paulo, soltou ali para o Márcio. João Paulo. Levantou. Tocou, boa bola, arugou, bateu, é dentro. Gordou, guardou, guardou, Edmar. Vibra a torcida do Corinthians. Um bolão, um bolaço lá para Edmar. Matou na caixa com categoria na saída do Wilson. O leve toque de quem sabe, ele sabe. Edmar, 1, Corinthians. Zero, novo, Horizontino, um golaço. Vamos ver o que acontece. Olha o... Atenção já andou, olha lá. Soltou. Opa, meu goleiro. É bom. Vibra a torcida do Corinthians. O João Paulo. Valdeu, goleiro. A barreira subiu. Andou, foi na frente. O Wilson teve que voltar. Pegou a bola, mas foi com ela para dentro do gol. É o segundo do Corinthians. O Corinthians também, desse jeito, não vai longe, não. Agora, esse jogo aí do Corinthians em 15 de Jaú, o Corinthians tem aí uma certa tradição, né? De perder lá por 15. Isso já há bastante tempo. Não só os méritos do 15, do time muito bem arrumadinho, do time rápido, do time jogando bonito, né? Mas também tem essa fase aí, essa parte do Corinthians. Esse tabuco do Corinthians de não vencer lá em Jaú. E mais, o Corinthians até que jogou razoavelmente bem, né? Mas duas falhas individuais, achei duas falhas individuais incríveis, né? A do goleiro, do jovem Ronaldo, e a do Edson no último gol, né? Foram, aí nós vamos ver, né? O primeiro gol do 15, né? E aí, olha, Marinho, eu vou discordar de você uma coisa. Nesses três gols que nós estamos acompanhando, é até bom que haja discordância. Eu vi várias falhas individuais. Não foi apenas do goleiro. Naquele segundo gol, que nós vamos ver daqui a pouquinho, nesse primeiro gol aí, foi o drible da vaca, no Vitor, sabe? Coisa que é difícil de acontecer hoje em dia. Mas aí é a habilidade do atacante, o Ronaldo. Ele não foi propriamente uma falha do defensor, foi a habilidade do atacante. Ele levou um drible, cruzou a bola na área, e também devia ter cobertura. O segundo gol, que a gente vai acompanhar agora, o Anderson mata no peito, o Denilson não consegue tirar a bola ali, ela vai sem ângulo, e aí sim, uma falha do goleiro. Eu achei a defesa do Corinthians muito desastrosa, Marinho. É, é verdade. Ali o Denilson chega atrasado realmente, não intercepta. Agora, realmente, a falha do goleiro, foi dessas falhas realmente de um azar incrível. Ele está na jogada, ele está na jogada, se abaixa certo para pegar a bola, e a bola passa no meio das pernas dele. Um gol muito feio, por sinal. Aí, o que seria a reação do Corinthians, do Edmundo, né? Jogada por maravilhoso do Edmar. O Edmar, o cruzamento certinho, né? Se o telespectador deve ter notado ali, o Edmar, ele dá o drible e levanta a cabeça para ver onde ele vai colocar a bola. Não é um cruzamento, assim, a foito, né? Foi realmente, ele levantou a cabeça, olhou aonde vai colocar a bola. Agora, um gol que o Dida poderia ter feito, mas ele foi bem nessa jogada. Esse jornalismo fez, foi bem, a bola foi para fora. E o Ronaldo tirou, não é ainda o terceiro gol, né? É o terceiro gol agora. Ah, é sim. O Edmar quer atrasar a bola para o goleiro? É, então, é uma falha... Aí sim, o zagueiro tem a jogada dele, né? A jogada é dele, e ele falha. Aí é que eu acho que é diferente do zagueiro levar o drible, né? No caso do drible, eu acho que o mérito é maior do atacante. E ali sim, a falha do zagueiro de chegar atrasado. Aí também, o bolo, a bela cabeçada do Edmar. O Edmar ia bater a falta, depois chamou o Dida para bater a falta, e foi camiciar. E subiu sozinho também, subiu sozinho e camiciou. Camisa 2, Valdemir. Ali atrás é Vanderlei. União tenta. Quem cortou parcialmente foi Ailton. Complementação da jogada, com erro. Valdemir. Cruzou Valdemir, vai sair o goleirão. Bateu roupa, bateu roupa, bateu roupa, olha o gol, olha o gol. Pancada do Juca, ele não levou. Ele não levou fé na bola, não. Mas o Ronaldo já saiu catando o cavaco. E lá vem o União mais uma vez. Momento de perigo. Atenção, agora sim, Ronaldo. Saiu patinando. Saiu de 4 ali da pequena área. Ô, Gurian. Corre picando a bola nas pernas. É. E aí vem o União São João aproveitando. Olha o cruzamento. Nossa. Falta. E o árbitro diz que não. Errou, errou. Complicou a vida do Corinthians. Passou pelo Biro Biro. Ô, o nosso jogo aí derrubou visivelmente o Denilson. Ah, mas vou te contar. O Almir Laguna tá ficando louco, rapaz. 35 e nada, hein, Alexandre? Nada. Nada. Seria para o Marcos Roberto. Seria. Mas vira o robô. Serviu, recebe na frente. Matou, bateu, quero gritar gol. Ô, Valdemir, pé salvador. Mas que pé salvador. O Edmar saiu com ela limpinha, rapaz. Tem pressa o Corinthians. Já cobrou. Já cobrou o escanteio. Bola servida. Ô, pênalti. Pênalti. Marca a penalidade máxima ao Almir Laguna. Tava em cima do lance. Tava em cima do lance. Não tem o que discutir. Não. Vai cobrar Edmar para a equipe do Corinthians. Tudo pronto. Correu Edmar. Bateu. Vibra a torcida do Corinthians. No cantinho. E o goleirão foi bem. Bola colocadinha. Agora, Corinthians. Um, Edmar. Camisa, nove. Garotão, Edmar. Um a zero em cima do União São João, Gurian. Bateu devagarinho. Com jeito, um a zero. Corinthians é o quinto do Edmar no Campeonato Paulista 88. Vou te contar. É um pique para ninguém botar defeito. Todo time correndo, hein. É, de repente os jogadores depois do gol ficaram mais tranquilos. Isso tem que ser dito. E também vai jogando junto. Vai entrosando, né, Alexandre? Ah, sim. Deixa eu espalhar uma laranjinha agora, né? Opa, mordomia aí, rapaz. Laranjinha. Atenção. Está valendo. Está valendo. Está valendo. Errou. Agora, Edmar. 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 Vibra a torcida do Corinthians. Excelente arrancada do timão. No primeiro tiro, o privado defendeu. Na sobra, Edmar falou, deixa comigo. E tocou no canto direito. Agora, Corinthians 2, união zero, Gurian. É o sexto gol do jogador Edmar neste Campeonato Paulista 88. Marcos Roberto roubou e roubou bem. Vai descendo, Marcão. Vai descendo, vai descendo. Soltou pro Edmar. Vou gritar gol na trave. Na trave. Está balançando até agora. Um chupaço sensacional. E o private já estava batido, Gurian. Olha, rapaz, entortou o marcador, saiu limpo com ela, hein. Soltou na direita prudida. Ganhou lateral o Corinthians. Rapidinho, Biro. Olha a bola para o Marcos Roberto. Chegou, bateu na trave pra fora. Escanteio da Laguna. Eu acho que ele errou, hein. Márcio. Bom, o Corinthians sapecou 2 a 0 aí em cima do União. Estamos no finalzinho da partida. Não foi bem, pelo menos, né. Não foi muito bem no primeiro tempo. Melhorou no segundo. Olha aí. Grito, gol nessa Edmar. Grito, bateu lá dentro. Vibra a torcida do Corinthians. Garotão Edmar recebeu na saída do private. Mateu, canto esquerdo, 3 a 0. 3, Edmar. Garotão Edmar, 3 a 0, Gurian. É o sétimo gol de Edmar nesse campeonato paulista 88. Vanderlei Nogueira, você acompanhou o jogo, não? Nós acompanhamos, mas queria dar aqui uma informação importante sobre o esporte do clube Corinthians paulista, Valando. Uma informação de que, embora o Corinthians esteja vencendo, esteja conquistando pontos importantes, o ambiente não é bom no Corinthians, e falam até essa informação que eu recebi hoje, que o Jair Pereira pode ir embora. Não estariam cumprindo as promessas que foram feitas anteriormente. Que tipo de promessa? Eu ouvi o Jair falar isso. Contratações, contratações, reajustes, condições de trabalho. E isso tudo não está sendo cumprido, ou não estaria sendo cumprido. E exatamente por isso, o Jair, que já tem algumas propostas, poderia ter saído do Corinthians. Mesmo depois de uma vitória, é lamentável a gente ter que falar isso, mas pode até ser que o Corinthians enfrente problemas para substituir a sua comissão técnica nas próximas horas. E o primeiro problema surgiu quando o município de Rodrigo Mosquilha foi contratado. A imprensa deu amplo destaque, inclusive houve uma informação exclusiva do Ailton Fernandes, né? E acabou não ficando. Foi o primeiro desencontro dessa nova diretoria do Corinthians. Agora, com relação a Jair Pereira, a grande realidade é o seguinte. Um dos diretores de saída agora, exatamente o Sérgio Tepes, ele queria Roberto Videlino como técnico. Eu cheguei a falar isso aqui. Esse inimigo, grande corte de leis, a bola, saiu, saiu. É o camisa 4 para a cobrança. Edmar junto à bola. Um toquinho, Benilson com bola dividida. O goleiro, olha a sobra lá. Chegou o Paulinho. Luiz Andrade. Corinthians já merecendo uma vantagem no placar. Por enquanto, 0 a 0 no Paulo Machado de Carvalho. Vem Corinthians, vem Corinthians com o Denilson. Pro gol. Denilson, que jogada! Luiz Andrade. Ele percebeu que o Luiz Andrade ia indo para risca de pequena área. Tentou por cobertura e quase fez, hein? Carlos vai tentar jogar a bola lá na frente. Apito o árbitro. Termina o primeiro tempo no Pacaembu. 0, Corinthians, 0, Botafogo. Vamos para o segundo tempo. Estádio Paulo Machado de Carvalho. 0 a 0, Corinthians e Botafogo. Márcio esperava pelo meio. Edmund ficou esperando também. Paulinho perdeu o tempo. Olha, olha aí, vem cartão vermelho para... É para o Ailton Sicarelli, o camisa 6 do Corinthians, que não aceitou a dividida com o Edu e foi para cima do jogador adversário na base da agressão mesmo. O árbitro Flávio Carvalho não quis saber, tirou o vermelho e colocou o Ailton para fora. Agora, igualdade em campo. 10 jogadores de cada lado, já que o NEM foi expulso. Fica tudo igual. É isso aí, Sicarelli. Didi acomodou para Paulo Rodrigues. É o capitão. Nossa! Olha o Corinthians bobeando. Que grande oportunidade. O chute foi do zagueiro central, Eduardo. Está difícil para o Edmar jogar ali. Bola foi lançada na devolução para ele. Sobrou para Edmundo. Cruzou! Que chance! Biro, Biro. Partiu bem com falta e tudo. Lançou para Edmar. Linda bola. Chutando. No posto e voltou. O gol do Corinthians! Paulinho! Bonita jogada de ataque do Corinthians! A distância aqui é grande. Márcio. Edmar. Opa! Penalti! 1 a 0 por enquanto. Autorizado de Edmar. Colocou. É o segundo do Corinthians! Edmar! Ele cobrou o pênalti e nem chegou a comemorar. Bem, amigos da Rede Bandeirantes, começa no estádio municipal do Pacaembu. Mais um clássico do Campeonato Paulista, Corinthians e Santos. O Corinthians, jogado com Carlos, o seu goleiro número 1. Lateral direito, Edson, que você aí vê número 2. Marcelo, zagueiro central 3. Denilson, 4. Dida, número meia dúzia. O meio de campo tem Birubiro, número 5. Edmundo, número 8. E Márcio, número 10. O ataque do Corinthians com Marcos Roberto, 7. Digão, 9. E João Paulo, número 11. Marcos Roberto. Saiu de Duívo. Saiu de 2, um pouco, pode até bater. Foi para mais uma, toma falta. Falta de Luizinho, uma falta muito perigosa. A favor do time do Corinthians. Só mais João. Bateu por cobertura. Dez minutos do primeiro tempo, uma cobrança magistral de João Paulo. Estava certo no meio do gol, Rodolfo. A bola fez uma curva. Você confere na repetição um golaço de João. O Corinthians abre a contagem no Pacaembao. Dez do primeiro tempo, um Corinthians, João Paulo. Zero para o time do Santos. Marcos Roberto fica aberto pela direita. Levou a bola por dentro. Parou. Bola, bola, batida o pênalti. Vai para a bola, Digão. Goooool! 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 Acabou perdendo para o Edson. Recuperação do zagueiro do Corinthians. E o Tuíco acabou ficando caído e machucado também. Edson abre lá na direita para Marcos Roberto. Dá para puxar muita velocidade e um novo contra-ataque para o time do Corinthians. Marcio está acompanhando lá pela direita. Agora Edson. Fez o cruzamento. Diziu para Digão, limpou para Biro, para bater e fazer. Goooool! Eu dizia para bater e fazer. Um gol que vem premiar este batalhador do time do Corinthians. Biro, Biro faz o terceiro do Corinthians para você ver de novo. Há 42 minutos do segundo tempo. Três para o time do Corinthians, zero para o time do Santos. É o sexto jogo consecutivo que o Santos não consegue bater no time do Corinthians. É mais um tabu se formando aí dentro da rivalidade dessas duas fortíssimas equipes do futebol brasileiro. Seria para o Marcos Roberto. Chegou na frente, cortou o Manu. Lateral Corinthians. Posse de bola para o moleque. Travesso, Robinson. Se atrapalha, se atrapalha. Grita o gol nessa. Bateu, bateu. Entrou, 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 entrou. Entrou! Vibra a torcida do Corinthians! Edimar! Houve um pé colaborador neste chute do atacante corintiano. Ô Musa! Incrível oportunismo, Guilherme Mar. Como sempre, ele acreditou na jogada e quando a bola sobrou, ele tocou para dentro. Grita a torcida corintiana. E o técnico Jair Perina deu um pulo do banco inacreditável. Corinthians, azul, Juventus, zero. Olha a cobrança! Nossa! Um tiro com muito veneno do Claudinho. Carlão falou, vai por cima que essa vem quente. É, o Carlos preferiu a segurança de colocar a bola para escanteio do que tentar espalmar e, sei lá, talvez contribuir com o rebote, né? Olha aí, Paulinho. Foi bem o Dida, foi bem. Biru, biru, Dida. Ô, pênalti! Tem que marcar! Epa! Será que... Ah, bom! Marcou, né? Marcou, sim. Ah, bom! O louco! Foi escandaloso. Atenção! Correu, Edmar, bateu lá dentro. É gol! Vibra a torcida do Corinthians! Edmar! E o goleirão Ricardo foi bem. A bola do canto baixo. Agora, Corinthians, Edmar, Edmar, dois, Juventus, zero, Musa. Marcos Roberto foi patinando, foi catando o cavaco, mas foi com a bola. Olha aí. Marcão. O Edmar já se ofereceu ali pelo centro. Aí, Marcos, soltou a boa bola, grita o gol nessa, limpou o goleiro. É gol, é gol, é gol! É gol, é gol, é gol! E... Vibra a torcida do Corinthians! Excelente jogada do Marcos Roberto, que saiu com a bola aqui do campo defensivo. Foi catando o cavaco e achou o Edmar, o sempre oportunista centroavante corintiano, lá na frente, que soube triplar o goleiro e colocar a bola. Corinthians 3 a 0. E agora parece que ele sente uma pequena contusão, inclusive, agora há pouco ele veio aqui e havia colocado o éter, né? Parece que ele sentiu essa fisgada na coxa. Pode representar perigo, Alexandre. Paulinho. Olha aí a boa passagem, olha mais um gol lá dentro! Primeiro, golaço, 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 golaço. Agora, Paulinho! Uma tijolada violenta, a bola bateu no travessão superior, morreu no fundo do gol de Ricardo. É o quarto gol do Corinthians no primeiro tempo. Que sapecada, Musa! Exatamente, só que foi o número 8 Edmundo o autor desse gol, Alexandre. O Márcio não tá marcando o Barbosa, então o que que acontece? Facilita o Barbosa, né? Exatamente. Então sabe o que ele faz? Fala, ah, é! Então, eu solto lá o João Paulo ali, pelo setor, depois desse ataque, bateu o Edson, opa! Marcado o impedimento do Dicão! A galera não gostou, Musa! É, realmente, aqui na posição que eu tô, eu não cheguei a ver o impedimento, não. No caso, como o meu ônibus não é dos melhores, eu fico quieto. E o Bandeira do lado de lá acabou marcando a posição de impedimento. Mas o João Paulo deve entrar. Tudo bem, já que o Barbosa ataca do lado de cá. Olha o gol do Juventus agora lá dentro. Guardou, 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 guardou. Olha só o que acontece. Vibra a torcida do Juventus. Olha, nem vibra, né? Eles levaram lá um susto. É o primeiro gol do Juventus aqui no Pacaembu. Diminuindo o placar aqui, Musa. É, exatamente. O lance até sem muita vibração. Atenção! Vai andar a barreira, né? Sempre anda, aí andou. Só que não foi ele que bateu. Uma jogada ensaiada, espalmou Carlos. Pela linha de fundo, escanteio. Vai levantar Barbosa. Olha, olha o momento de perigo. Olha o gol lá dentro, o segundo. Vibra a torcida do Juventus. Manu, camisa 9. Vou te contar. A torcida do Juventus já está se mandando, rapaz. Lá na entrada central aqui do Pacaembu. E o Juventus chega a dois gols no segundo tempo. Será que o Corinthians vai pisar na bola, ô Musa? É, realmente vai ser incrível se isso acontecer. Mas em cinco minutos, o Juventus fez... Entrou no Carimbe sem problema. Já a Ponte Preta, temendo represálias, chegou em dois carros da polícia militar. O vexame desnecessário. O alvo dos torcedores era outro. O presidente Vicente Matheus, que foi brindado com um enterro simbólico. Toda esta manifestação foi acompanhada de perto por muitos policiais. Mas não houve confronto. Quem decidiu furar o boicote, pôde comprar o seu ingresso e entrar tranquilamente para ver Corinthians e Ponte Preta em campo. Ao contrário do que sempre acontece, desta vez os jogadores foram recebidos com frieza pela torcida. Como os torcedores mesmos tinham prometido, iam fazer uma greve, uma greve tranquila, sem violência, é o que está acontecendo. Eu acho isso aí válido, já que os torcedores estão lutando por um objetivo, eu acho válido, desde que não haja violência. Este boicote proposto pelas torcidas organizadas, foi uma ideia que deu certo. O Corinthians, até esta partida, estava jogando para um público médio de 14 mil espectadores. Para ver o time contra a Ponte, um jogo que só o presidente Vicente Matheus decidiu realizar, não vieram mais do que 2 mil torcedores ao Canindé. Para eles, o ingresso custou caro. Os dois times apresentaram pouco futebol. No primeiro tempo, a melhor jogada do Corinthians foi esta, com o Edmar. A Ponte ainda esteve mais animada, mas parou nas defesas do goleiro Carlos, que rebateu este chute de Binhão, e aqui mandou esta bola de Wagner para fora. Na pressão da Ponte, quem perdeu a cabeça foi o lateral Edson, que discutiu com o juiz e foi expulso. O Corinthians voltou para o segundo tempo, querendo marcar gol de qualquer jeito. E Nilson tentou com a mão, mas todo mundo viu. Com o pé mesmo, estava difícil sair alguma coisa. Só João Paulo chegou perto, neste lance. O melancólico empate de 0 a 0 acabou igual até em número de jogadores. O lateral Roberto Teixeira da Ponte também foi expulso por esta falta em Paulinho. E no fim deste triste espetáculo, uma unanimidade. Ninguém gostou de ter ido ontem ao Canindé. Foi muito desagradável para a gente, porque nós tivemos realmente que vir para cá com a polícia de choque, né. Realmente, com o profissional, isso aí chega a ser humilhante. Você vai exercer a sua profissão e não tem condições de chegar tranquilamente ao estádio. E o clima que ficou em torno da partida, entendeu, não foi um clima para jogo. A realidade foi essa, entendeu. Bem, o jogo entre Corinthians e Ponte Preta foi mesmo frio, sem empolgação. Agora, a pauleira rolou aqui, a menos de 50 metros do campo. O ginásio da portuguesa ficou lotado durante a apresentação de alguns grupos de heavy metal. Aqui não houve protestos e todo mundo gostou do som que ouviu. Mas cantei o cobrado, bate e rebate, terrível. É que o Deleucio de canhota fez um bolasso. De canhota e de bico, hein. De bico. Era bom na América, Deleucio. É, sempre foi um bom jogador ali. Era pretendido lá por vários clubes lá dentro do Rio de Janeiro. Olha aí o outro gol aí. Saiu mal o Carlos, hein, Avalone. É bom no Nené. Aquele Nené que era do Palmeiras, lateral direito, ex-lateral direito. Mas a bola bateu em alguém, hein, Marinho. A bola bateu em alguém. Agora o segundo gol. Marcão. Marcão. Esse fenômeno. Nossa, uma sózinha. 33 anos, 1,95m. É um monte esse jogador aí. De tamanho, hein. A bolinha é meia curta. Mas ele está sempre fazendo gol. Revelado pelo América Mineiro. Nasceu em Araras e jogou na esportiva de Guaxpé. Aliás, ele mora em Guaxpé. Agora um belo gol do João Paulo, hein. Olha onde entrou aquela bola. Onde? Belo gol do João Paulo. E quando ninguém mais esperava, aquilo que os locutores antigos chamariam do apagar das luzes, eis que Betão mata a bola no peito e golaço, hein. Mas foi do Marcão, viu, Valone. A bola tocou no Marcão e o árbitro... Max Roberto. O Júnior fez a falta, mas não tocou no Max Roberto. Autorizado. Vamos ver. Ai, que franga, segundo, Corinthians. Rafael quis fazer graça. A graça custou caro. Um frangaço de Rafael. Corinthians, 1 a 0 aos 15 minutos. Quem me conta, me conta, Kleber. Pois é, eu dei um toque agora há pouco, que a vida dos goleiros hoje não ia ser fácil. Afinal de contas, com o campo molhado, com a bola molhada, fica tudo muito liso. O chute do Denilson é forte. Esse não saiu com aquela potência, mas saiu quase que rasante, né, no chão. Olha aí, cabeçada para trás, olha a chance do segundo. Gol! Edimar! Outro erro do time do São José. Edimar não perdoa, está lá a perna esquerda, 10 jogados, 2 a 0 para o Corinthians, Kleber. Para defesa, o Tom vinha correndo com ele. Olha que linda jogada desse centavão, ele merece até o gol, né, opa? Essa foto é para cartão, viu, seu Caetano? Eu acho que ele vai dar. Atorizado o Joãozinho. Gol do São José! Eu falei, ele disse, deixa, deixa que essa é o faturo. Aí está, 16 minutos. Me entusiasmei, porque o moço se reabilitou, meu caro Kleber. Estão os melhores lances de Santo André e Corinthians. Ataque do Corinthians, biru-biru. Bolão levantado para o Edimar. Colocou no chão, levou a Edilson. Armou para o pé direito, bateu. Luiz Pereira salva o Santo André em cima da linha. Veja de novo nesta tomada por trás do gol. Que lance incrível. Outra vez, Corinthians no ataque. Dida rolou para o Edmundo, armou para o pé esquerdo, bateu o Tonho. Cai e pega bem o goleiro do Santo André. Veja aí que coisa interessante. O jogo começou mais cedo, começou às 3h15, por causa do problema da falta de iluminação. E de repente pintou a Sanneblina no estádio Bruno José Daniel. Ninguém enxergava mais nada. Mas no segundo tempo, tudo bem. De cá. Bom chute, Carlos atento. Pegou. Levantamento de Ronaldo. Gaúcho jogou lá no meio. Jaiminho dividiu com Carlos. Voltou para o de cá. Ajeitou para o Gaúcho. Luiz Pereira meteu para fora. Marcos Roberto se mexendo bem lá pela ponta esquerda. Preparou o tiro, clareou, bateu no travessão de Tonho. Marcos Roberto limpou a frente do Luiz Pereira. Meteu para o Edimar. Furada incrível do Adilson. Tonho com o pé. Salva mais uma vez o Santo André. O goleirão Tonho. Só dá Corinthians. Pressão corintiana. Agora Paulinho. Bom chute. Outra vez. Tonho caindo para pegar. Bonito Everton. Tonho e a bola para fora. Santo André no ataque. De cá atravessou para o Mané. Carlos. Boa defesa do goleiro corintiano. Olha a chegada do Biro. Biro sofre o gol do Tonho. Jaiminho de virada. Bonito o lance. Carlos meteu pela linha de fundo. Bolão para o Edimar. Adilson chegou junto. Pênalti. Veja por trás do gol. Pênalti claro de Adilson no Edimar. Finalzinho de jogo. Corinthians acredita. Olha o Marcos Roberto. Que bom. Barar botou em um Edimar. Carimbou o goleiro de novo. Sobrou para o Everton. Pará. Gol do Corinthians. No finalzinho de jogo no estádio. Bruno José Daniel. Everton sensacional. Um gol que reabilitou o futebol de um jogador que chegou a estar com seus dias contados no Parque São Jorge. Isso é muito importante, entendeu? Para o jogador. E a gente faz com que a gente se até arrepite, entendeu? Porque é uma torcida vibrante. Que dá muita força para o jogador. Isso é uma retribuição, entendeu? Tudo aquilo que a gente fez durante os 90 minutos. A torcida corintiana de bandeira em punho entrou em campo logo cedo empurrando o time. Mas quem avançou para o gol logo no início foi o Guarani. Logo em seguida, uma falta técnica cobrada por Edimar. Esperava-se nessa partida um belo duelo entre os artilheiros Edimar e Evair. Mas quem roubou o espetáculo foi Neto. Que mais uma vez mandou lá de fora uma paulada que Carlos tira para fora. Aos 13 minutos, o melhor lance do primeiro tempo. De um ping-pong entre Dida e João Paulo, sai um lançamento para Biro-Biro. O goleiro sai, mas Biro não acha a bola. Marcos Roberto tenta chegar na sobra, mas não dá tempo. Aos 22 minutos, foi a vez de Marcos Roberto fazer um bonito lançamento. Dida explode para fora. E é aí que nenhum dos dois gostam do lance. Aos 33 e 15, Neto outra vez em cobrança de falta. Bate fechado, mas o reflexo de Carlos funciona. Nesse ritmo, o primeiro tempo terminou em 0 a 0. No segundo tempo, nada mudou. Os times voltaram com mais toque de bola. O Corinthians tentando jogar mais pelas pontas. E o Guarani saiu jogando na frente, pressionando o time do Parque São Jorge. E na tentativa de fazer e evitar gols, dois cartões amarelos para Neto e Ricardo do Guarani. Aos 10 e 5, João Paulo faz Sérgio Nery trabalhar com esse levantamento. E na disputa com Edmar, o goleiro acaba caindo. Enquanto ele é atendido, Carlos faz exercícios para não esfriar. É, mas a tranquilidade de Carlos não durou muito. Lá vem Neto de novo. Primeiro cruzando da ponta esquerda. Depois, quando Carlos esperava o cruzamento, ele chutou direto para o gol. Quase aos 25 minutos, Jair Pereira alterou. Saiu João Paulo e Edmundo e entrou Everton e Paulinho. Nos 5 minutos finais, o Corinthians voltou a pressionar, mas já era tarde. O empate deu um ponto para cada time. Melhor do que não levar nada. Tocão de hoje à tarde no Pacaibu. Bolão do Sérgio para o Caçapa, dividiu com ele Edson e a bola pela linha de fundo. Demilson fica na maior bronca com os homens do meio campo corintiano. Demis cobrando a falta. Vai subir Sérgio, cabeça na bola, Carlos pega bem. Biro, Biro. Edmar vai se enfiando lá pelo meio. Zete sai bem o goleiro do Palmeiras. Pegou nos pés do Edmar. E já arma aí um contra-ataque. Marquinhos veio buscar jogo. Enfiou bem para o Edu. Saiu do Marcelo. Levou para dentro da grande área. Fica no chão o Edu reclamando o pênalti. Arnaldo não marca nada. E adverte o jogador do Palmeiras. Jair Pereira está ameaçando entrar em campo aí. Marquinhos. Colocando no chão. Sérgio se meteu bem ali para pegar na frente. Edu vai com ele. Saiu o passe. Carlos manda a bola para escanteio numa linda defesa. A torcida gostou. Edson na cobrança da falta. Marcos Roberto conclui mal para fora. Agora o torcedor do Corinthians não gostou não. Vamos ver esse contra-ataque do Palmeiras. Caçapa ligou com o Edu. Sérgio está pedindo. Ali do lado direito. Matou mal a bola. Adiantou muito. Possibilitou a defesa de Carlos com o pé. Final de primeiro tempo. Veja aí a renda. Mais de 15 milhões com 52 mil pagantes. Estamos no segundo tempo. Wilson Mano para o Edson. Recuou na fogueira. Carlos vai sair da grande área na dividida. Perdeu para o Sérgio. Gol aberto. Oh Sérgio para fora. Para fora. Que lance incrível. Inacreditável. Fica todo mundo se lamentando. Outra vez o Palmeiras. Nenê escorou bem para o Sérgio. Carlos. A torcida estava pedindo essa mudança aí. João Paulo no lugar de Paulinho. Bom momento para o time do Palmeiras. César Pereira levantou no segundo pau. Edu tocou para baixo. Gol. Gol do Palmeiras. Edu, Edu. Você revê o lance. Jogando longe do alcance do goleiro Carlos. Palmeiras 1. Corinthians 0. O jogo é bom. O Corinthians corre atrás do empate. Everton. Tirou a frente do Nenê. Edmar desviou. Olha o João Paulo sozinho. Meteu para dentro. É gol. Gol do Corinthians. João Paulo. João Paulo. Aparecendo para conferir no toquinho de pé esquerdo. Empatando do Pacaembu para delírio da torcida do Corinthians. De Galvinegro cresceu muito depois do gol de empate. Vai pressionando o Palmeiras. Edmar perdeu ali para o Márcio Lino. Recuou na fogueira. Olha que chance para o Everton. Bateu mal. Bateu cruzado. Bateu errado o Everton. Último lance de emoção no clássico desta tarde do Pacaembu. Primeiro gol foi marcado pelo time do Bandeirantes. O Rubão aproveitou essa bola. O Carlos saiu meio estranho nesse lance, me parece. Bem na disputa de bola. O Denílson com atacante. O Carlos ficou no meio do caminho. O Rubão cabeceou com o gol vazio e fez 1 a 0. No segundo tempo, está revendo ainda o gol do Rubão. No comecinho do segundo tempo, o Corinthians empatou com um gol de pênalti. Este pênalti aí, vamos ver. Está entrando o Pelário Marcos Roberto. Caiu. O Rubão pôs no caldo. O Edmar bateu. O Luiz Antônio foi bem para a bola, mas acabou não conseguindo evitar o gol de empate do Corinthians. O gol que conduziu o Edmar à artilharia do campeonato ao lado do Evair com 14 gols. Nessa partida, o Denílson foi expulso do campo e não joga. O Corinthians e São Bento foi um jogo que levou mais de 22 mil pessoas ao Pacaembu que viram o timão dominar a partida, apesar de alguns momentos de baixa produção e muitos passes errados. Com a retranca do São Bento, o Corinthians esteve quase sempre no ataque, tendo dois bons momentos aos 10 e aos 15 minutos de jogo. O São Bento deu a resposta logo em seguida, mas o Corinthians continuava melhor e teve outras boas oportunidades, como o gol perdido por Birubiru aos 21 minutos e esta falta cobrada por João Paulo logo depois. Para compensar o seu erro, aos 27 minutos, Birubiru abre o placar com um belo gol e aos 31, Everton cruza da esquerda colocando a bola na cabeça de Marcos Roberto que faz Corinthians 2 a 0. Antes de terminar a primeira etapa, o Corinthians ainda teve mais duas boas chances. No segundo tempo, o Alvinegro perde outra ótima chance logo aos 2 minutos de jogo e João Paulo novamente bate uma falta sem converter. Depois disso, com o São Bento tentando, como no primeiro tempo, explorar os seus contra-ataques, o jogo fica monótono durante bons minutos e a torcida se irrita e dá aquela vaia. Somente aos 18 minutos é que o Corinthians parece acordar, com o João Paulo chutando uma bola incrível sobre o goleiro Marcos do São Bento. Logo depois, outro bonito ataque corintiano, com o Edmar perdendo outra boa chance, incrível hein? Numa das poucas descidas do time de Sorocaba, aos 24 minutos, Carlos, que foi pouquíssimo exigido na partida, mostra a sua classe e faz uma bonita ponte que arranca aplausos da torcida. 28 minutos, Everton, João Paulo e Edmar, outro grande momento do ataque corintiano. Mas o Edmar desperdicia essa chance com o Avante ficando cara a cara com o goleiro. Não deu pra acreditar. E assim terminou a partida. O Corinthians passou a somar agora, em 18 jogos, 25 pontos. E caso na semana que vem ponte e bandeirante sejam retirados do campeonato, o Corinthians assumirá a liderança do Paulistão 88. Marcos, você conseguiu... João Paulo, boa tabela com o Ailton, por dentro pro Miro, foi exagiado pelo Zenon, e já foram companheiros de meio do campo do Curita. E Edmar também, próxima bola. Jogados agora 11 minutos do primeiro tempo, o placar aqui no Pacaibo, zero para o Curita, zero também para a Portuguesa. Campeonato Paulista de Futebol, 88, olha que bola bem rolada, podia ter batido de primeira, preferiu ajeitar e pegou muito mal na bola. Então, nós poderíamos ter uma... Veja que coisa incrível, Cléber, 12 clássicos para se achar o campeão. É mole, não? E serão todos eles jogados, você sabe, né? Pacaibo e Morumbi. Porque tem ida e volta, mas o Santos já disse que joga o seu ida aqui no Pacaibo. A sua volta, por exemplo, contra São Paulo, no caso, no Morumbi. E o golaço, que golaço de Douglas. Eu dava uma informação sobre o campeonato, Douglas surpreendeu ao Carlos, a torcida da Plata Luz e a mim também, marcando um belíssimo gol. Veja aí a repetição. Ele domina, limpa o lance, bate de pé direito, alto no canto esquerdo de Carlos, 1 a 0 a portuguesa na frente, meu caro Cláber. É, isso para quem se lembra dos jogos do pré-olímpico, por exemplo, quando o Douglas vestiu a camisa da seleção brasileira, vai se lembrar em que em algumas oportunidades ele fez alguns gols, mais ou menos nesse estilo. Lateral para Ailton Cobras. São Paulo. Ailton Cruzou, ele marma, quase que ele faz o gol sem querer, Cléber. Quase. Na abertura até Bentinho. Bentinho, que bomba do Bentinho. Bela jogada do garoto, consegue o escanteio, Cléber. China. Toninho com João Paulo. Toninho conseguiu, Carlos, bem, bem colocado o goleirão do Corinthians. João Paulo cabeçou na cabeça de China. Faz a girada à frente. Ô, Zenon, dá uma engrossada agora. Olha, olha a descida do São Paulo. Fez o cruzamento forte para São Paulo, vai pegar de cem pulos, São Paulo sai das coisas. Que beleza de lance. Só não aconteceu o gol. Que beleza de lance. Lindo, lindo. Olha que defesa do Carlos, uma conversa do Chile. Catatau, China. 44 e 30. China vem descendo. Faz o cruzamento. Que beleza de jogada e que grande defesa de Carlos. Paulinho. Bate no aberto. 45 jogados. A última oportunidade, talvez, para o time ao chegar ao empate. Nessa conversa do escanteio para o setor esquerdo. Paulinho Gaúcho pediu. Faz a finta, a passagem, cruza de pé na esquerda. Mas cruzou muito mal. O Edu e a bola vai somar para o time da portuguesa contra o atacar. Olha aí, com perigo, hein? Olha aí, lá vem a portuguesa. Vem forte com o Edu. O Edu tocou péssima, né? 35 minutos do segundo tempo. Lá vai Corinthians. Lançamento para o Everton. Chega o zagueirão Juninho. Everton cortou, invadiu, enche o pé e faz um lindo gol no Pacaembu. 35 minutos do segundo tempo. Everton, 1 a 0, Corinthians. Veja de novo. Dida lançou. Everton vai chegando. Cortou bem o zagueirão Juninho. O ex-Corinthians. E fez um bonito gol no Pacaembu. 1 a 0. 35 no segundo tempo. Festa da Fiel. Festa da Fiel. bate no goleiro Paulo César. Não entra e aí sim, João Paulo chuta com vontade e marca. Placar final, América 1, Corinthians também 1. Vamos conferir. Falta no Lê. Preste atenção. Na bola levantada, o escanteio para o São Paulo. Galera já se agitava. Cobrança do Edivaldo. Olha o Miller. O Carlos ainda chegou a tocar na bola. Bolaço do Miller. Veja que ele sobe quase que meio corpo. A mais do que o seu marcador. Para meter lá no cantinho esquerdo do Carlos. Festa Tricolor. São Paulo. 1 a 0. Vamos para o jogo. Uma confusão ali. Denilson e Zé Theodoro. Dulcídio chegou apitando, apitando. Só observando. E você vai acompanhar que... No final dessa... Transa toda aí. Zé Theodoro e Denilson... Acabaram expulsos de campo. Dulcídio ficou uma fena. Duas expulsões. São Paulo com 10. Corinthians com 10. E o jogo foi reiniciado. Esse aí é o Adilson. Renatinho. Raí. Que bolão para o Lê. Ele bate cruzado. E a bola passa pela linha de fome. Corinthians vai para o ataque. Ou pelo menos tentava sair para o ataque. Dulcídio manda ali a jogada a seguir. Veja o Miller. Marcelo vai para cima dele. Bonito corte do Miller. Que bolão. Ficou muito fácil. Ficou de colher para o Raí fazer o segundo gol do São Paulo. Joga pouco o Miller. 2 a 0 São Paulo. Ele convida a galera para comemorar. O Raí sai muito feliz. Vai abraçar os jogadores reservas do Tricolor. E no finalzinho do primeiro tempo... O Corinthians ainda tentou alguma coisa nessa cobrança de falta aí através do João Paulo. Mais de 16 milhões a renda no Monumbi. E essa é uma imagem que você não costuma ver, não. Muita fé dos jogadores do São Paulo se reuniram ali antes de voltar para o campo. Já temos imagens do segundo tempo. Lê. Vejam só a chance que ele perde. Adianta muito. O Carlos sai muito bem do gol. Silvio apreensivo apesar dos 2 a 0. Biro, Biro. Everton. Falta feia no Everton. Borras orienta a barreira. Na trave a cobrança do João Paulo. No rebote ninguém do Corinthians aproveita e o São Paulo sai do sufoco. Sai do sufoco e parte para cima. Vejam que jogada do Raí. Ele parte em velocidade. Leva a bola para dentro da grande área. Bonito. Corte no zagueiro e o chute em cima do Carlos. No rebote com o gol aberto. Lê chupa para fora. Bola passa perto. Aí Silvio trocando. Colocando o Zé Carlinhos no lugar de Edivaldo. Paulinho carioca. Vejam só. Zé Carlinhos tinha acabado de entrar e o pênalti. Tudo o sítio não marcou. O jogo seguiu com o São Paulo saindo para o ataque. Lê. Tira o maço da jogada. Leva também o Biro, Biro. Na sobra Bernardo. Carlos sai, fecha o ângulo e ele mete para fora. Biro, Biro. João Paulo para, ergue a cabeça. Viu Everton se enfiando lá dentro da grande área. Fez o levantamento e o Everton nem subiu. Porque o Adilson também não. Ficou espiando. Ficou fácil para o Everton. Metendo o pinto do Rojas. E também ficou parado debaixo da trave. São Paulo 2, Corinthians 1. Gol marcado aos 36 do segundo tempo. A partir daí o jogo pegou fogo. Ficou dramático. Vejam que lançamento do Marcelo. O Rojas saiu desesperado. Uma bola peredecando. E o Everton meteu por cima. Já nos descantos. Para desespero da torcida tricolor. E a bola entrou. Estava empatado o jogo. São Paulo 2, Corinthians 2. Everton virou herói. O Carlos vibrou, mas de forma espetacular. Veja aí que imagem do goleiro do Corinthians. Festa da galera alvinegra. Final de jogo. Tinham tudo para dar espetáculo. Estádio cheio. Noite bonita. E todo um clima de decisão. Mas no lugar dos gols e da festa que um clássico como esse merecia. A Dama da Noite foi dona falta. Foram ao todo 74 faltas de todos os tipos. Pontapés. Alavancas. Empurrões. E o toque com a mão. 42 cometidas pelo Palmeiras. 32 pelo Corinthians. Mais de uma falta por minuto. Porque Corinthians e Palmeiras não conseguiram jogar 74 minutos de bola rolando. Esses números explicam porque o jogo foi tão truncado e sem emoção. As raras exceções aconteceram em jogadas isoladas. Como neste chutão de Rodinaldo. Neste outro de João Paulo. Ou ainda nesta tentativa de Everton. Na melhor chance do primeiro tempo. A torcida do Palmeiras ainda tentou iluminar seu time. Mas a emoção mais forte ficou mesmo para a confusão entre Dama e Célio no final do primeiro tempo. Que acabou também não dando em nada. Dama desde o começo está tentando tirar satisfação com o Célio. Tendo muitas faltas e foram poucas as emoções. O Palmeiras deu a impressão que voltaria decidido a atacar depois dessa boa cabeçada de Nenê. Em compensação, Zetti foi segurar a primeira bola só aos 21 minutos. Os dois times insistiam no que os técnicos costumam chamar ocupação de espaços. Em outras palavras, Palmeiras e Corinthians estavam em campo para não perder. Valia de tudo. Até balão como em noite de São João. Amém. Amém. Tem o medo de apanhar Péica e bala Péica e bala Aqui na minha mão Dá bala, dá bala Tenho medo de apanhar Péica e bala Péica e bala Aqui na minha mão Dá bala, dá bala Tenho medo de apanhar Um bala vai subir Tem caindo a caramba E diante de tanta coisa ruim, ninguém escapou das vaias de corintianos e palmeirenses. Tem gol logo de saída, olha o Tuico cruzando, Carlos não consegue afastar, no rebote, Mendonça dá um toquinho sutil e a bola entra. Santos 1, Corinthians 0, festa da galera Santista no Morumbi. Corinthians no ataque, atrás do prejuízo, levantamento foi do Marcos Roberto, Wilson Mano chegou tocando para trás, birubiru e a bola para fora. Olha o Serginho aprontando mais uma, ele que voltava ao time hoje, tem um chutinho no Dama, o Dama revidou e os dois para fora. Corinthians e Santos com 10, Corinthians no ataque, Everton cruzando, João Paulo não domina, César Ferreira não consegue afastar, divide com ele o Edmundo, coloca nos pés do João Paulo, de virada, empatado o jogo. Veja outra vez, Santos 1, Corinthians 1, João Paulo, João Paulo. Explosão da torcida corintiana. Olha o Everton, explode no Rodolfo Rodrigues, na sobra João Paulo chega, também não consegue nada. Foi só uma ameaça ali do Rodolfo, quando ele sentiu o Arnaldo por perto, foi acariciar o João Paulo e ficou tudo bem. Esse é o Heraldo, Mendonça deixa a bola passar, César Ferreira pega na veia. Santos 2, Corinthians 1, bonito gol do César Ferreira. Tô Lingão não desanimou não, olha o João Paulo, cruzou, Everton não pegou, Viro Viro também não, Marcos Roberto ajeitou para o Nilson Mano, Davi salvou. Na continuação, César Sampaio divide com Viro Viro e a bola entra lá. Corinthians 2, Santos 2. João Paulo, na cabeça do Everton, de virada. Corinthians 3, Santos 2. Você vê de novo o lance, agora por trás do gol. Rodolfo se esticou todo, mas não deu não. E o Everton mais uma vez, salvando a pátria. Tinha mais, de novo com João Paulo cruzando, Marcos Roberto não conseguiu a parar, caiu de mau jeito, quebrou o braço. Corinthians acabou ficando com nove homens. E assim mesmo, continuou na pressão. Cruzamento de João Paulo, Paulinho Carioca na primeira não deu, foi tentar outra vez e olha o que aconteceu. Pênalti numa entrada dura do Rodolfo Rodrigues, Arnaldo não marcou. Fim de jogo, Corinthians 3. Na bicicleta, Marcelo deixou a bola passar, Edivaldo apanhou a sobra, bateu e que bonito gol. A bola ainda desvia no Edson. São Paulo, 1 a 0, você confere aí o lance no replay. A bicicleta do Lê, o Marcelo do Corinthians é atraído na marcação pelo Marcelo de São Paulo. Deixa a bola passar e o Edivaldo fica sozinho, solto, para faturar o primeiro do jogo. Festa da galera tricolor do Malumbi, festa do Edivaldo. Márcio, Edson, Corinthians resolveu jogar a bola. Levou a bola bem ali o Edson, tocou, o Rojas arriscou o golpe de vista e vejam só. A bola no travessão e o Edson se lamentando. Biro, Biro, toca mal de calcanhar e Ivan recua mal, Everton divide com o Rojas e a bola sobe. Renatinho bate a falta para o São Paulo e a bola sai fora. Seu bobo, seu bobo, seu bobo, seu bobo. É o técnico Jair Pereira xingando bandeira, Modesto, Salviato, filho. E acabou expulso, agora vamos para o segundo tempo. Everton, Zé Teodoro chega, mete a mão na bola, na continuação derruba o Paulinho. João Paulo aparece, chuta forte, mas Rojas pega bem. A galera ficou esperando pela marcação do pênalti no lance do Zé Teodoro, que não aconteceu e o São Paulo no contra-ataque. Zé Teodoro, Ney, bonito corte no Wilson Mano. Carlos, linda defesa. Wilson Mano tenta atirar, não consegue. O Dida também se enrola todo. Lê na sobra, bate em cima do Márcio e o Carlos evita o escanteio. Agora preste atenção, Corinthians trabalhando a bola no campo de ataque. João Paulo ergueu a cabeça, levantou a bola redondinha para o Dida. De virada aparece Biro, Biro e Everton, os dois impedidos. O Biro finaliza, marcando o gol de empate do Corinthians. Festa da galera do Corinthians no Morumbi, festa do Biro, Biro. Veja o Bandeira passando aí embaixo do vídeo, em direção ao meio do campo. Validando o gol que vai dar a maior confusão. Cadê? Tem vergonha. É assalto, assalto a mão armada. Cilinho aí, na maior bronca nessa altura, já expulso de campo pelo ato Renato Marcinho. Sozinho, vou. Sozinho, vou. E dizendo que não saía com os policiais. Acabou indo para o vestiário escoltado pelos jogadores de reservas do São Paulo. Final de jogo, Renatinho aparece para tentar ainda alguma coisa, mas não deu. Bola para fora. São Paulo 1, Corinthians 1. E o árbitro Renato Bacília, depois de uma atuação bastante complicada, deixando o campo escoltado pelos policiais militares. Puxadinha que não deu certo do delay. Agora sim, tocou de primeira, alindo nela. Bateu! Nossa! A impressão que passaria perto, mas o Carlos nem foi. Olha o Tato, olha o Tato, cobrando o escanteio para o Palmeiras. Palmeiras, autores ao árbitro no primeiro pau. Outro toque de cabeça pela linha de fundo. Mas o rebote é para o Palmeiras. Boa passagem, boa passagem. Olha o toque ali pelo centro, todo mundo deixa passar. O Carlos fica sentindo alguma coisa, Ricardo. É, talvez no momento em que ele subiu para dar um soco na bola, ele pode ter batido a cabeça. Delay. Boa bola, Ditinho Souza. Opa, opa, opa! Quase consegue o Tato, hein? Fazer o cruzamento. Este é Paulinho Carioca. Fala na fogueira que dá certo, hein? Olha aí o levantamento, olha o gol! O Mandora já levantava o instrumento, marcando alguma coisa ali. Foi no goleiro, mas a jogada foi normal, ao meu ver, Ricardo. Eu também vi uma jogada normal. Em todo caso, o Arnaldo está marcando, muito possivelmente, um toque do Birubiro no goleiro. Mas um toque que talvez tenha sido aí um pouco provocado pelo Zete. De qualquer forma, o Birubiro jogou essa bola de cabeça muito, mas muito próximo à trave do Palmeiras. E quase, quase, o Coringão chegou lá. Destaque aí para a cobrança do Dida. Onde é que ele enfiou a bola? Ali no meio de três. Está valendo, vai, Paulinho. Enfia a bola para o Birubiro. Agora, toquinho de primeira. Limpa a jogada, enfiada pelo alto, pela linha de fundo. Ouve o desvio, tem escanteio. Corinthians quase lá, Ricardo. E um desvio bem marcado pelo órbito Arnaldo César Coelho. Tem que roubar e saber gastar, né, Ricardo? Então não adianta. É lógico. Olha o Palmeiras aproveitando pelo lado esquerdo. É momento de perigo. Fica preocupado o Ronaldo. Levantamento perfeito ou não? Linha de fundo, tiro de meta, Corinthians. Chegando pela direita, Jairo. Vai ganhando espaço o Palmeiras. Vai ganhando espaço. Olha a bola para o Jairo. Uma paulada que passa por cima do barraco do Ronaldo. Assustando a galera corintiana, Ricardo. Falta. Quase a vantagem no lance, mas aconteceu a falta. O árbitro está certo. Conversa bastante o banco do Corinthians. Olha a falta cobrada. Passou rasteirinha. Olha a mão. Na prova e fora agora. Leva a sorte o goleirão Ronaldo do Corinthians. Desse tamanho, desse tamanho. Que sorte, ô Ricardo. Estranhando, portanto, o Viola. Levantamento. Amortecendo ali. Paulinho Gaúcho limpando a jogada. Batendo. Foi Buscarzetti. Birubiru. Olha o Viola tentando dominar. Batendo. Bate roupa. O goleirão Zete. Olha o Viola. Perna esquerda do Viola. Tocou bonito agora. É o Corinthians querendo o jogo. O Corinthians querendo o gol. Bola, bola. Agora atenção. Aperta o Corinthians. Levantou o Viola. Ou melhor. O Viola ali na entrada. Olha o gol. Um barraco do Palmeiras. Tando agitado. E vamos ver agora os melhores lances da vitória do Corinthians. Hoje à tarde sobre o Santos. Vitória que garantiu a passagem do Corinthians. Para a fase final do Campeonato Paulista. Jogo nervoso, como se esperava. Muito truncado. Muita marcação. Está aí a chegada do Santos. Com o Heraldo batendo forte. A bola raspando a trave do goleiro Ronaldo. Preste atenção agora. Cobrança de Paulinho no escanteio. O Edson toca para trás. E Everton mete para dentro. Corinthians 1, Santos 0. Você vê a jogada de novo nesta tomada por trás do gol. E a festa do Everton. Que vai comemorar pertinho da galera do Corinthians. Veja aí quanta gente do Corinthians. A torcida mais uma vez dando aquela força para o timão. Com 1 a 0 no placar. O Corinthians tratou de cadenciar um pouco mais o jogo. Tocou mais a bola. Ficou mais tranquilo em campo. Veja o Birubiro como vai chegando pertinho da grande área. Chuta. E a bola passa arrastando a trave direita do Newton. Que caiu assustado. Vamos ver o replay do lance. Birubiro inconformado. E o Santos tentando dar o troco. Não se intimidou não o peixe. Mendonça ergue a cabeça. Vê o Juninho livre de marcação. Faz o passe. E o Juninho arrisca de longe. Mas a bola vai fora. E a torcida do Corinthians. Tranquila, alegre. Fazendo a chamada ola. Edson. Bate o lateral. Coloca na área. Paulinho chega. Divide com o zagueiro. E arruma um escanteio. Escanteio é sempre perigo. Preste atenção aí no que é que vai acontecer. Outra vez Paulinho cobrando do lado direito. E o Celso atrapalhado. O moleque pra dentro. Marca contra o zagueiro do Santos. 2 a 0. Corinthians. Você vê o lance outra vez. Celso marca contra. E fica ali desolado. Chateadíssimo. Contrastando com a alegria da rapaziada do Corinthians. Que foi comemorar junto ao banco de reservas. Bem, perdido por 2. Perdido por 10. O Santos foi à luta. César Ferreira lança o Giba. Ele entra na área. E o Ronaldo chega fazendo o pênalti. O lance foi claro. Você vai ver aí na imagem. Tomada por trás do gol. Tá aí, ó. Não há o que reclamar não, Ronaldo. Aí o experiente Mendonça foi bater o pênalti. Veja o que aconteceu. Telegrafou. Diz pro Ronaldo. Olha, eu vou chutar ali no canto esquerdo. E não deu outra. Defesa do goleiro do Corinthians. Veja aí no replay. De novo. Aliás, tem estrela esse goleirinho. Ele que está voltando ao time. Numa fase importante. Fase decisiva para o Corinthians. Substituindo o titular Carlos que está machucado. Torcida fazendo a festa. E vamos pro segundo tempo no Pacaembu. Corinthians 2, Santos 0. Com essa vantagem no marcador, o Corinthians mais tranquilo, mais à vontade em campo. O Santos voltou. Realmente mais disposto. Vejam aí esse lance. Bola na área. Chegada do Giba. Ele divide com o Ronaldo. Mas mete no travessão. No rebote. Mendonça, Carimba, o Dida. E o Ronaldo sai na continuação. Ali nunca trabalhou. Para pegar, para conferir, para tranquilizar todo mundo. Viu só que sufoco. Está aí o Ronaldo. Agora uma vacilada do goleiro. Nem tanto dele. Não é mais do Dida. Que ao recuar, jogou a bola na fogueira. Mendonça apareceu de ladrão. Levou para dentro, para a grande área. Deu um corte ali no Dida. Procurou o canto, mas chutou fora. Sem não, hein, Mendonça? O Corinthians não se intimidou. O João Paulo cobrou o escandeio de Nilson. Jogada sempre ensaiada nos treinos pelo Corinthians. Chega, mete a cabeça com toda a força e a bola sai. Olha o Paulinho. Um dos jogadores mais caçados no jogo de hoje à tarde. Na primeira falta, a tentativa foi do César Sampaio. Na segunda, Edelvan. Então chega para lá no Paulinho. Jogou o Paulinho lá no banco dos policiais. E o Hilton não teve dúvida. Cartão vermelho para o Edelvan. Ô, Edelvan. Tem que sair. Não tem que reclamar, não. Santos com 10. E você ouve aí os gritos de Palmeiras, Palmeiras. Que coisa que é o futebol. É a torcida do Corinthians gritando Palmeiras, Palmeiras. Palmeiras que empatava no outro jogo com o São Paulo até aí. E esses gritos da torcida aí parece que contagiaram os jogadores do Corinthians em campo. Mesmo com 2 a 0, a moçada foi à frente procurando mais. Vejam só o cruzamento. Biro, Biro. E a bola para fora. Nesta altura aí o Palmeiras ainda empatava com o São Paulo no Morumbi. Preste atenção. Vejam só a explosão da torcida do Corinthians comemorando o gol do Gerson Caçapa para o Palmeiras. Um gol que classificava o Corinthians. No mesmo instante, terminava no Pacaembu. Vitória do Corinthians. Corinthians classificado 2, Santos é. Cobrança de Neto, Ronaldo. A bomba, Ronaldo vai buscar. Olha o Neto chegando na bola, olha o perigo e cobriu para fora. A maior chance do jogo perde Neto. Você confere. Chegamos agora a 45 e o Cid escorregou de novo. Bicicleta espetacular. Gol! Golaço, 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 golaço. Neto. Neto. 45. Que coisa linda, Neto. Biro. Olha a sobra. Ele ainda. Na vontade. Everton bateu no desvio. Bateu de primeira. O desespero do Sérgio Nery. Agora o soco, o bala em jogo. Edson. Gol! É do Corinthians. Preocupação dos jogadores do Guarani. Sérgio Nery. Soltou. Denilson. Sérgio Nery de soco. Para fora. Chegou Neto. Deu o corte. Cruzamento perigoso. Ronaldo no desvio. Vem de trás. Tozinha. Bomba para fora. Que grande chance perdeu Tozinha. Aos 18h30 do segundo tempo. Começa a decisão. Hoje tem campeão paulista para você. A bola do Corinthians. A pressão do Guarani. Barbieri. E a primeira falta do jogo. Paulo Isidoro achou. Lançamento para Neto em velocidade. Passou do Denilson. Olha o perigo. No carrinho o Denilson bota. E a falta indicada por Arnaldo César Coelho. Cobrança de Neto pelo Guarani. A sobra é do Guarani. Marquinhos. Para fora. Everton. Viro no cruzamento. Viola está na área. João Paulo não chega. Paulinho. Pressão Corinthians. Minha de fundo. Cruzamento. Sergio Neri. Sergio Neri. Nem o Everton. Nem o Viola. Sergio Neri. Edson. Pou a bola para o Dida. Na área. Viola antes o Wagner. A sobra João Paulo. Pressão do Corinthians. Edson de primeira. 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 Esse é o jogo. É um craque. João Paulo. Dá um show João Paulo. Levanta a torcida. Na última falta. O momento mais bonito do jogo. A arte, o talento, a vontade de João Paulo do Guarani. Guarani chutou uma vez ao gol. Corinthians 3. Mas o Guarani tem a cobrança e o perigo de Neto Ronaldo. Direto. Uma bomba surpreendente. Todo mundo esperando a cobrança do Neto. Evair soltou a bomba. O Marcelo é o último jogador do Corinthians. Bola na área para o João Paulo. Paulinho ficou na sobra. Vai para o Manamano. A ginga. Ainda Paulinho. Conseguiu cruzar. Everton não acha. Agora Neto. Tem talento, tem espaço e tem liberdade. Lançamento para Evair. Marcelo na bola. De novo o boiadeiro. Evair. Marcelo. E o empurrão em cima do centroavante. O Jair está pedindo para que nós transmitimos. Para que o Viola se movimente mais. Não ficando entre os dois zagueiros. E se deslocando pela direita e pela esquerda. Olha a cobrança do Neto. Paulo Isidoro de primeira. Ronaldo deixa sair. Tiro de meta Corinthians. Guarani no ataque e bola na área. Tenilson. Olha aí Paulo Isidoro. Bateu o faco. Foi lá. Ronaldo se espichou todo. Botou para fora. Uma grande chance. Perdeu. Paulo Isidoro. Uma grande chance. Neto foi para a cobrança no escanteio. Everton está ali perto. Cobrança fechada. Cabeceou Wagner para fora. O susto do goleiro Ronaldo. Está aí o zagueirão Wagner. E na brincadeira ele acabou derrubando o Ronaldo. Uma brincadeira de mau gosto. Que custa ao Wagner cartão amarelo você ver. De novo o Guarani. Paulo Isidoro. Goiadeiro deslocado. Passo em cima dele. Domínio de Evair. Barbieri ajeitou. Bateu o Ronaldo. Bem colocado. Quando apita. Arnaldo César Coelho. Final do primeiro tempo da decisão. No placar você confere. Guarani zero. Corinthians zero. E houve uma alteração. Everton sentiu. Entra número 15. Wilson Mano. Alteração de última hora no Corinthians. Ronaldo continua gritando para o Biro Biro. Orientando a barreira. Agora tudo certo. Cobrança do Neto. Bola na área. Fechada. Se safa o Corinthians agora volta para o Neto. De novo o Neto. Pro gol Ronaldo. Vila para frente. Viola de primeira para João Paulo. aproximando o Corinthians em velocidade. Biro está no meio. Ele olhou. Cruzamento. Biro no desvio. Olha o Wilson Mano tentando. Chega Edson de trás. Aí na pressão. Chamou o pé esquerdo. Wagner tirando da área. Tenta Barbieri. Dida não deixa. Rápido na frente para o Viola que não domina. Essa dificuldade do domínio da bola que teve o Viola é típico lance de nervosismo, de tensão do jogador novo, de 19 anos. É, sem dúvida. O Viola, aliás, decepciona. Quem sabe ele esteja aguardando para o momento mais importante. E o Tomé confirma a preocupação do banco de reservas para que Viola se mexa mais. Guarani no ataque. Marquinhos. Bonhadeiro. Quase que o Márcio cai. Evair lá em cima. Ajudou o Neto na dividida. Ronaldo. Olha aí. Temilson. Grande chance do Guarani. A coragem do garoto Ronaldo. A jogada do herói. O canta da torcida. Bola rolando. João Paulo não domina a bola de Biro. É bugre, é timão. Barbieri olha o perigo com o Neto. Bateu. Para fora, Neto bateu de pé direito. Final do tempo regulamentar 0 a 0. Agora uma prorrogação de 30 minutos. O Corinthians precisa ganhar. O Guarani é campeão com um empate na prorrogação. Você está vendo aí o garoto Paulo Isidoro de 34 anos, Juca. Firme na prorrogação e o Neto fora. Pois é, essa é a diferença. Do espírito profissional de um e de outro. Quem sabe o Neto agora se dá conta que tem que ser um profissional perfeito. Marcelo no ataque. Olha o Corinthians. Wilson Mano ajeitou. Bateu. Viola. Gol do garoto. Garoto Viola. Ele corre para a alegria. Fez o que a Fiel queria. Botou lá dentro o Viola. Sambi faz a festa 1 a 0 o Corinthians. Levanta a Fiel, sacode a alma, sacode a vida. Emoção aqui em Campinas. Viola no desvio. Bota lá dentro o 1 a 0. Corinthians. Viola camisa 9. No replay Marcelo. A juventude de Marcelo. A bomba e o desvio de Viola. Lá dentro Viola. Se o Corinthians for campeão, vai ser o primeiro título de Edson. Primeiro título dele de campeão paulista. Como do goleiro Carlos, que não pertence mais ao Corinthians. Você confere. Chegamos agora. 14 minutos. Primeiro tempo da prorrogação. Goiadeiro mandando para a área. Olha aí o perigo. Ronaldo na bola. Denilson de primeira para Edson. Chapéu Beleza. A bola é dele. Na frente para Viola. Viola para João Paulo. Olha aí. Pintou. Chegou na área. Cutucou. Sérgio Nery. Sérgio Nery concentrado. Na expectativa do início e começa o segundo tempo da prorrogação. Os últimos 15 minutos da história do campeonato paulista de 88. Encostou para Boiadeiro. João Paulo dominou. É perigo. Outra vez João Paulo. No corte. Vira o perto dele. João Paulo ainda. Faz a festa. João Paulo. Olha aí o perigo. Wagner na área. Na virada. Wilson Mano. Pressão do Guarani. Se safa a Dida. Marquinho chega. Olha o perigo do Guarani. Total. A bomba. É do Lisboa. Bola fora. Vai no toque de bola o Corinthians Dida. Wilson Mano. João Paulo. Que fiel. Vai ao delírio no toque de bola corintiano. E outra encarada. Opa. Boiadeiro Peito. Paulinho Carioca. Mas a verdade é que o Arnaldo vai fazendo uma boa arbitragem. E expulsou de campo o número 5. Paulo Isidoro. Paulo Isidoro. É um castigo. Vai saindo o Paulinho também. Domínio de João Paulo. Vida. Pirubiro no carrinho. A sobra do Guarani. Olha o Mário. Passou falta. Falta de Denilson. Agora ao vivo a preocupação do Ronaldo. A cobrança do João Paulo. Expectativo aqui no Brinco de Ouro. Colocou. Ronaldo. 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 Um jogo de heróis dos dois lados. O corintiano está ali sentado no esforço. Viola. Wagner é um herói. Quando apita. Arnaldo César Coelho. O Corinthians é campeão paulista de 88. A fiel vibra. A fiel vibra. O Denilson corre. Corre para a alegria. Salve o Corinthians campeão paulista. O campeão dos campeões.